É o Gazeta Entrevista, já de volta. Olha, música no programa, todo dia a gente traz praticamente, mas hoje um estilo diferente. Eu vou apresentar para vocês aqui o MC Adenilson Sharif, conhecido como MC, né? Ele é cantor de rap e também o Jurandir Lopes, que é DJ, conhecido como DJ Quinho. E eles agora estão cantando o rap gospel. Já vem aí de algum tempo fazendo esse trabalho, já gravaram um CD e a gente vai conhecer o trabalho deles. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por nos convidar. O MC Sharif, ele não tinha vindo aqui no programa ainda, mas aí eu já ouvi falar de você, viu? Creio que sim. Pois é. E como é que é cantar rap com uma letra gospel, evangélica? Bom, o rap, ele é um estilo de protesto. Ele nasceu nos Estados Unidos como forma de protesto. E grande parte da juventude mundial, ela aderiu a esse estilo musical. Porém, tem as pessoas como nós, que já vem desse estilo musical e em certo tempo da sua vida ele se converte, né? Se converte ao cristianismo e daí a gente continua a fazer a mesma cultura, só que com a característica do que a gente está vivendo, né? Legal. Daqui a pouco você vai cantar, mas deixa eu falar com o Quinho. Quinho, boa noite, Quinho. Boa noite. Rapaz, mostra aqui, Ocelio, Lígia, quem puder, para mim, mostrar aí para você de casa o equipamento que o Quinho usa. Explica para nós o que é isso aqui, Quinho. Ah, isso aqui. Isso aqui é, vamos dizer assim, o disco, né? De vinil. Sim. São agora conhecido como timecodes, porque agora você não precisa ter uma quantidade enorme de disco, você precisa ter apenas esses dois discos e ele vai controlar aqui os MP3 que estão no notebook. Isso produz os efeitos do rap, né? Isso. Aquela batida sequencial. E no meio nós temos um mixer que faz a mistura entre o som que sai do A, que é essa com o B, que é isso aqui. Ou seja, dois discos de vinil, você mistura o som dos dois e faz a batida sequencial na qual o xarife vai cantar. Começou no Bronx, o hip hop é utilizar isso aqui desde a era do disco, né? Na década de 80. E eles começavam a utilizar, fazer as batidas e então o MC agitava a festa, levanta a mão. E os computadores? São usados para quê? Estou vendo aí que tem um computador, um tablet. O computador veio logo após, porque antes o disco possuía a música. Agora não, ele não tem som nenhum. Aqui eu vou controlar a música do MP3 que está aqui dentro do meu computador. Então eu não preciso hoje ter 500 discos, 400 discos. Você fabrica o som que você quiser. Isso, exatamente. Ele não tem som nenhum. Então aqui eu coloco o som. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que é na prática. Vamos ouvi-los aqui um rap gospel da dupla MC. E Kinho, por favor. Sobre versos. Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou vencedor Sou vencedor porque vi a prosperidade do ímpio Vi meus pés escorregando, quase dei um vacilo Eles tem tudo e de nada sentem falta Se partam com a vida que de nós é explorada Pensei sou miserável, afastado de Deus Rastejo como um verme fora dos caminhos seus Vou a exaustão nos meus dias de batalha Só posso encontrar forças na sua palavra Passo a passo, suportando na fé A força que me guia veio de Nazaré Vem o mar me afogar, o gigante me pisar O leão me rasgar, minha cara estraçalhar Passo batido, não vi o contra-ataque do mal Cai por terra imundícia e o seu arsenal Retorno como um defunto da cova ressuscita Eu recebo vida daquele que é a vida Mais que vencedor, mais que vencedor Sou mais que vencedor Mais que vencedor, mais que vencedor E aí DJ Kim? Mais que vencedor, mais que vencedor Sou mais que vencedor Mais que vencedor, mais que vencedor Mais que vencedor, e aí DJ? Em nome do Senhor Legal, MC e Kinho fazendo rap gospel aqui no Gazeta Entrevista Show de bola, gostei Obrigado Olha aqui o movimento do rap em Rio Branco tem crescido, né? Não só o gospel, o rap em geral Tem ali a Batalha da Ponte Que é um evento que reúne aí os rappers da cidade Vocês conhecem aquele movimento? Conhecemos sim, aquele movimento ele foi idealizado pelo Augusto Não sei se ele já esteve por aqui, mas ele é bem conhecido Ele é nosso parceiro já de tempos antigos Nós somos considerados a segunda geração do hip hop no Acre A primeira geração foram os cobras de rua E alguns outros grupos que estavam naquele tempo Porém eles não eram um movimento organizado ainda Aí a partir de um tempo que nós conhecemos alguns amigos de Porto Velho Que eles já tinham organizado um movimento hip hop O Mano Kinho aqui, ele conheceu a galera de lá E conheceu como era o hip hop organizado Então ele trouxe essa ideia pra cá e nós organizamos E o Augusto foi um dos que estavam conosco, né? Contribuíram, vocês contribuíram muito pra fortalecer esse movimento aqui Agora, a carreira de vocês, já tem um disco, planejam fazer outro? Ok, a minha carreira, eu já posso considerar ela bem extensa, né? Porque eu comecei com 16 anos como dançarino de break Que é o que a gente chama de b-boy O Kinho também, ele começou como dançarino de break Aí depois nós passamos pelo movimento Onde eu participei de vários grupos Eu gravei um CD, que ele não foi à praça, né? Eu chamei esse CD de quebra, né? Que é uma forma de falar nossa, né? Quando vai fazer uma troca, vou trocar isso aqui com você De quebra, vou te dar isso, né? Eu coloquei esse nome pra ser regional, né? Aí depois eu participei de alguns pequenos grupos Onde eu passei alguns meses E depois a gente formou, eu, o Kinho e mais outras pessoas Nós formamos a banda Iaconauas Que nós ainda não éramos cristãos nesse tempo, né? A banda Iaconauas foi com a proposta de trazer a história do Acre Os contos, as lendas e a realidade da periferia Tudo misturada numa banda, né? É uma banda de rap Onde tem baixista, bateria, teclado E aí a gente conseguiu gravar um DVD Porém esse DVD também não foi pra praça Ele tá no YouTube, né? Olha, muita história, hein? Tem muita história Agora, uma pergunta Vocês cantando rap gospel Como é que o público evangélico assimila isso? Especialmente algumas lideranças Que tem uma visão mais fechada, né? Pessoal, às vezes um certo preconceito Como é que é isso? É porque, assim, essa estratégia que Deus nos entregou Não foi uma estratégia pra dentro da igreja Ela não é uma estratégia pra dentro da igreja Ela é uma estratégia pra rua Sim, entendo É uma estratégia de evangelização Que Deus nos entregou Já que a gente já, antes da gente ir pra igreja A gente já fazia e por muitos anos a gente parou E depois a gente quis voltar Porque existe uma periferia Existe uma área afastada do centro Que eles gostam muito de ouvir o rap Eles gostam de... Eles assimilam o que a gente faz O nosso jeito de se vestir O jeito de falar Então foi pra essa... Foi pra esse público que a gente idealizou o sobreverso, né? Há dois anos atrás Quando eu tive o sonho de fazer alguma coisa que tivesse... Que fosse mais poeticamente, né? Que tivesse um contexto de maior poesia E que fosse voltada mesmo pra ir pras áreas mais periféricas Fazer o som Um pouquinho, mas você tem uma performance exclusiva sua? Por exemplo, você se apresentaria solo? Ou tem que ter naturalmente o MC aqui? Dá pra fazer Dá pra fazer alguma coisa aí pra gente ver Improvisar algo? Só pra ver a capacidade do equipamento A improvisação Tá O que é que você vai fazer? A gente pode fazer, por exemplo O hip hop, como ele começou com o DJ O DJ ele começou só Sim Mas como ele... Como a gente precisava... Pra interagir com o público é melhor que tenha a figura E até que faça uma mensagem também Isso, pra ter essa interação com o público é melhor que tenha o MC Porque eu vou estar aqui 100% ligado no meu... Tá, mas pra gente ouvir a sonoridade um trechinho Depois a gente volta com o MC aqui fazendo mais uma Tá bom Olha só, gente Eu tô aqui com o MC e o Quinho Uma dupla, vou chamá-la assim Embora não seja Mas são dois artistas que se uniram e fazem um trabalho No rap, no hip hop E levando a mensagem gospel A mensagem do cristianismo A gente vai ouvir agora uma performance solo do Quinho Um, dois, três, quatro Legal, legal, beleza Ou voltar aqui com o MC Vamos ouvir mais uma Uma letra dessas suas Que você produz com tanta capacidade Eu acho interessante que a letra do rap Ela é muito profunda Ela é muito intensa Ela vai no tutano lá No X da questão É verdade A gente coloca a nossa vida Como tantos outros estilos musicais Que o autor da música Ele coloca a sua vida Aquilo que ele tá vivendo Em especial o sentimento dele Então isso toca nas pessoas Pelo fato de a pessoa fazer Compor aquela letra Tanto com o conhecimento Como o sentimento dele Legal, vamos ouvir então Vamos lá Sou louco, louco, louco que sobe e desce Eu sou sou os loucos pra confundir o sábio Sou louco, louco, louco mas que louco Sou louco, louco, louco mais que louco Deus usou os loucos pra confundir os sábios Eu fugi do manicômio pra salvar os homens loucos Eu escapei agora, quero dar o troco Vão ter que me engolir, se o seu plano é me oprimir Vou endurecer, fazer de tudo pra resistir Cada vez que eu puder mais um louco vai escapar Camisa de força é pra mim, não vai adiantar O chefe dos opressores sobre mim não tem poder Caiu lá de cima agora quer me corromper Não vai conseguir, estratégia falha Não vai adiantar o aquecimento da fornalha Pra quem agora é louco pra poder suportar Sei que a todo momento ele quer me atacar De louco pra louco só os loucos entendem O verbo é pesado, expressa a rima quente Sou louco armado, calibre 166 Eu tô solto na selva, agora é minha vez Sou louco, louco, louco mas que louco E aí DJ? Vejo um maluco que sobe e que desce Sou louco, louco, louco mas que louco Eu sou os loucos pra confundir os sábios E aí DJ? Louco, louco, louco mas que louco Vejo um maluco que sobe e que desce DJ Quinho Deus usou os loucos pra confundir os sábios A Denilson Sharif e Jurandir Lopes MC e Quinho aqui no Gazeta Entrevista Obrigado pela vinda, sucesso aí pra vocês, tá bom? Dá pra fazer mais uma aí pra gente encerrar? Dá sim Então você de casa, obrigado Você que está aí no trabalho Em qualquer lugar onde está acompanhando o Gazeta Entrevista Muito obrigado por sua audiência A gente termina aqui no oferecimento de Verágua Água mineral produzida no Acre Escolha essa marca, Verágua E a gente encerra com mais um número aqui da dupla Boa noite, um forte abraço, até amanhã Sobreversos pra você Rapaz de cara que fala, fala DJ Quinho, Dubai, nas picapes Eu sou sobre os versos, não apenas protesto A principal pação que você considerou o resto O homem corrompido tenta desconstruir O que criou, quem o criou, não vai conseguir Sou quem na solidão, espera sua visita Quem você nega um copo d'água de forma negativa Eu esperei o seu amor, você quis me usar Pra se promover, pra ganhar, pra lucrar Um sonho frustrado de forma covarde Pisoteado, às vezes considerado Inimigo do estado, quem você excluiu Excluiu do seu hall preferido Se não te sirvo, você deleta do seu arquivo Sou mendigo invisível No chão da calçada, um milagre A cura que foi sufocada A mão que pela madrugada entrega a sopa quente Olha o meu sangue, suor de forma indiferente Eu sou o que você desprezou Quando tudo tava perdido Antes de ser, eu sou